Meu Deus do céu, o menino fantasma da cancela já tá ali Ela é amaldiçoada, meu Deus do céu, dizia minha avó Se você não passar ali com um gai de pinhão roxo Balançando, ele lhe mata Porque aquela cancela é amaldiçoada Eu preciso correr e pegar um gai de pinhão roxo Que eu vi ali atrás, senão ele vai me matar Ai meu Deus, Deus me abençoe, Deus me abençoe Ai meu Deus do céu Amém, amém, amém Amém, amém Moça, pelo amor de Deus Se você for passar ali naquela cancela, minha filha, leva esse pinhão roxo Porque o fantasma amaldiçoado da cancela tá ali E quem não passar lá com um gai de pinhão roxo morre Ele mata Meu filho, sabe o que eu vou fazer com esse pinhão roxo, velho? Jogar aqui no mato, doido Minha filha, ele é amaldiçoado, não vai não Eu acredito em porra de maldição Cadê o ramo? Não obedeceu com a ordem Morre Ah, ha, 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 ha Eu acredito em porra de maldição